Essa é a situação que a gente usa larvicida, eu preciso remover. Eu não consigo remover mecanicamente, que é aquilo que eu fiz ali. Eu preciso fazer o tratamento químico. Então eu preciso usar larvicida para evitar que ele vire um criador de mosquito. Em área de infestada por mosquito Aedes aegypti, a gente nunca deve bater no depósito. Porque o mosquito comum, ele vai ao fundo e vem em cima respirar toda hora. Agora quando é um mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele pode ficar até duas horas no fundo do recipiente. A gente não vai conseguir fazer a captura, menos que a gente fique aqui esperando. Por isso que a gente faz o uso da lanterna. Eu clareio lá dentro e eu vou notar a presença do mosquito ou não. Porque se eu bater aqui na borda do recipiente ou eu bater no recipiente, eles vão tudo para o fundo. Eu não vou notar a presença das larvas. Então a gente já viu aqui que tem pupas. São larvas que estão quase nascendo, estão na última fase de crescimento dela. A partir daqui ela vai se tornar adulto e vai começar a se alimentar de sangue as sêmeas e o mar se alimentar das seias dos vegetais. E nós vamos capturar alguns exemplares aqui para mostrar como é que é o transporte e o acondicionamento. Em caso de dias de sol, a gente não precisa fazer o uso da lanterna. A gente usa a luz solar com o espelhinho, reflete a luz do sol lá dentro do depósito. Eu não sei se vou conseguir aqui agora, porque o sol não está muito forte para isso. Mas a ideia do espelho é refletir a luz do sol lá dentro. E eu não preciso tocar no depósito e eu noto a presença de velarvas ou pupas ali dentro. O mosquito nasce em ovos. Os ovos ficam impregnados normalmente nas bordas do recipiente. Depois dos ovos ele vai se transformar na larva. E a outra fase de crescimento dele é essa aqui que parece uma vírgula que nós chamamos de pupa. Essa fase que dura três dias e nessa fase o mosquito não se alimenta de mais nada até se tornar adulto. Na fase de larva, que dura em torno de sete dias, ele se alimenta dos micro-organismos que tem dentro da água. Então eu vou pegar aqui uma larva. Eu vou tirar um pouco da água, porque aqui tem álcool a 70%, que é para evitar que a larva saia viva de onde a gente fez a captura. A gente não pode transportar larvas vivas. Então eu vou tirar ela da água e vou botar nesse álcool a 70%. Coloquei a larva. Eu posso colocar um máximo de dez larvas por tubito. Eu posso apanhar mais de um tubito no mesmo local. Mas eu preciso colocar um limite máximo de dez larvas por tubito. Vou pegar mais uma larva aqui. Esse aqui está sem pressão. Vamos tirar o excesso de água. Aqui nós temos duas larvas. E agora nós vamos pegar uma pupa, que é a terceira fase de crescimento do mosquito. Ela fica em espécie de vírgula. Esse aqui vai ser difícil. Aqui nós temos duas larvas e uma pupa. Como isso aqui vai para o laboratório, ele vai levar alguns dias até ser analisado. Eu preciso evitar que fique qualquer bolha de ar aqui para que a larva não se desintegre. Então eu tenho que botar um algodão. Eu preciso tirar essa bolha de ar aqui para não desintegrar a larva. Para não dificultar lá para o laboratorista depois fazer a análise. Eu dou um toque aqui. Pode ver que entre o espaço do algodão e o fundo do recipiente. Então eu posso virar para qualquer lado. A larva vai se mover lentamente. Ela não vai se desintegrar. Ela vai chegar uma larva íntegra no laboratório. O cara vai poder analisar. O laboratorista vai poder analisar com mais tranquilidade. Fiz isso. Botei a tampinha. Viu uma fichinha de remessa. Uma etiqueta de remessa. Eu tenho que preencher uma etiqueta de remessa. Que é para dizer de onde eu estou capturando essa larva. Qual é o imóvel que eu estou capturando. Onde é que ele está sendo capturado. Que é para mim poder mandar para o laboratório. Então, essa aqui. Essa aqui já está preenchida. Eu vou colocar por fora do tubito. Isso aqui está pronto para ser enviado para o laboratório. É o LACEN quem faz a análise. Vai para o laboratório. Eu retorno com a análise do mosquito. Para me dizer se é mosquito comum. Se é mosquito Aedes aegypti ou se é outra espécie de mosquito. Porque ela está pronta para o transporte. Esse é o acondicionamento e transporte de larga. Música 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 Música